O que é a doutrina espírita? O livro Vinha de Luz, da psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Dessa vez nós estamos na lição 60. Que fazeis de especial? Que fazeis de especial é a frase evangélica utilizada por Jesus, dita por Jesus, utilizada por Emmanuel, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 47. E aí discorre Emmanuel. Então, iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Opa! Nós espíritas somos melhores? Não. Definitivamente não. Nós cristãos somos melhores? Definitivamente não. Porém, o que Emmanuel nos chama a atenção é que possuímos patrimônios de entendimento muito acima do homem comum. Por quê? Conhecemos o Evangelho de Jesus. Conhecemos toda a explanação do Consolador prometido por esse mesmo Mestre e que desvenda todos os mistérios da fé, todos os mistérios que ainda a tecnologia humana, ainda o entendimento humano, a maturidade humana, ainda não podia compreender quando o Messias aqui esteve conosco. Então, essa frase para mim, ela representa a responsabilidade. A responsabilidade do que estamos fazendo com esse patrimônio, com tanto conhecimento. E agora é o momento de estarmos vivendo o Evangelho. E é muito importante a gente tirar da letra todo o ensinamento de Jesus e colocar no nosso dia a dia. Segue Emmanuel. Em verdade, os espiritistas cristãos sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Ou seja, meus irmãos, olha só, o que Emmanuel vai discorrer nesse parágrafo nos demonstra que a gente não precisa ter todo esse cabedal de conhecimento da doutrina espírita. A gente não precisa conhecer o Evangelho versículo a versículo. A gente precisa ter essa base. E essa base, ele vem aqui colocando, olha, sabemos da existência da vida após a morte. A continuidade. Que aqui estamos temporariamente numa oportunidade de aprendizado. E isso é grandioso, meus irmãos. Porque isso é a oportunidade de sentarmos, fazermos a tão famosa autoanálise e enxergarmos qual caminho estamos trilhando. Continua Emmanuel. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Então, meus irmãos, ainda vivemos num mundo de provas e expiações e ainda precisamos do aguilhão da dor para caminharmos. Precisamos dessa sacudida que, às vezes, situações desagradáveis, dificultosas acontecem na nossa vida. Para que paremos e analisemos esse caminho que estamos trilhando. Tendo a oportunidade de, junto do Evangelho de Jesus, junto desse roteiro seguro que a humanidade possui, hoje, junto da doutrina espírita, da codificação kardeciana, de todas as obras acessórias, notadamente a que estamos estudando aqui de Francisco Cândido Xavier, para acertarmos esse roteiro, definitivamente. A oportunidade é grandiosa, meus irmãos. Que a luz do Senhor clare a nós a caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Olha só que interessante isso. Estava ouvindo uma palestra do Arthur Valadares e ele estava falando sobre a queda e ascensão de Paulo de Tarso. E é justamente isso. Aquele momento que Paulo, às portas de Damasco, se rende a Jesus e pergunta a ele, Senhor, o que queres que eu faça? Aquele momento, a providência divina o abraçou. Ele teve que passar por diversas situações dolorosas, difíceis, de escolhas, mas, sem dúvida nenhuma, a providência divina, o bem o rodeou para que fortalecesse o seu caminho. Então, isso pode acontecer e vai acontecer conosco, quando decididamente quisermos fazer algo mais, quisermos modificar essa rota e acertar o nosso caminho. A espiritualidade superior, as energias de amor, de paz e luz, que estão ao nosso redor, vão poder se achegar de verdade de nós. Toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas, sim, em missão de aperfeiçoamento. Oh, meus irmãos! Olha que interessante essa colocação de Emmanuel, que tem décadas. O vinho de luz foi psicografado no século passado. Olha só, não estamos aqui para a excursão de prazeres fáceis, e é o que a gente, muitas das vezes, acaba buscando. O ócio, hoje a gama de prazeres que nos chegam, de ofertas, melhor dizendo, que nos chegam pela internet, pelas televisões, os meios de comunicação ágeis, como a gente desfruta da tecnologia hoje, mas, ao mesmo tempo, chegam essa gama, essa cachoeira, esse volume de ofertas para esses prazeres fáceis. Sejam os prazeres da sensualidade, sejam os prazeres do consumismo, os prazeres da alimentação. Então, olha a nossa real situação. Estamos aqui em missão de aperfeiçoamento. Ah, Rafael, mas a gente não pode, às vezes, querer comer uma coisa gostosa, comer bem. A gente não pode, às vezes, comprar uma roupa que a gente goste de vestir. Não é nenhuma apologia a que a gente viva como ermitão, isolado, sem utilizar de todas as ferramentas e facilidades que o nosso mundo moderno tem. Não é isso. Mas é que possamos, realmente, acertando esse roteiro, enxergar o que realmente é necessário, o que não é. Não nos deixarmos viver em busca desses prazeres. Não colocarmos como meta das nossas vidas, viver e vivenciar esses prazeres. Mas sim o nosso aperfeiçoamento. E dentro dessa caminhada, em alguns momentos, vamos sim viver momentos prazerosos com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam. Passaremos a focar corações. Passaremos a focar uma coisa que dinheiro nenhum no mundo pode comprar, que é o tempo, a dedicação, um abraço, um sorriso, o estudo do Evangelho. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada a oficina de trabalho, resgate e redenção. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Eu vou pedir licença, Emmanuel, pra poder fazer uma inversão aqui nas palavras, pra gente fazer uma reflexão final aqui. O resgate e a redenção de que atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão. Eu inverteria, eu colocaria resgate e redenção que pensamentos, palavras e atos da criatura vão ter efeito, ter consequências na vida de cada um de nós. Por quê? Porque primeiro a gente pensa, depois a gente fala e provavelmente num terceiro momento a gente vai executar algum tipo de ação. Então tudo começa aqui, a vontade da gente botar dentro do nosso coração, do nosso pensamento, novas perspectivas, perspectivas amorosas, sem julgamento. Que a gente faça essa educação interior, enxergando dentro de nós os momentos que somos preconceituosos, os momentos que somos pessoas que desanimam a nossa própria existência de quem está em volta de nós. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Somos espiritistas cristãos que possuímos um patrimônio considerável para que não passemos pelas situações sem sofrer. Não passemos pelas situações. Ah, eu sou, eu estou tranquilo. Não, a gente sofre, a gente às vezes se desespera, a gente fica triste. Porém, rapidamente, temos que lembrar de todo esse cabedal, que estamos aqui nessa oficina de trabalho, numa oportunidade redentora. Não estamos aqui para viver prazeres futas e fáceis. Estamos aqui para nos lapidar. Então essa lapidação, ela inicia no nosso pensamento, porque vai refletir nas nossas palavras e, consequentemente, nos nossos atos. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiar em nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Meus irmãos, o que estamos fazendo a mais para a nossa caminhada? O que estamos fazendo a mais, junto das pessoas que estão ao nosso redor? É uma simples pia de louça para lavar? Estamos fazendo a mais? Estamos buscando toda, realmente, dentro da nossa casa, da nossa cozinha, toda a prataria que precisa ser lavada? Ou a gente está buscando só lavar aquela que está ali na nossa frente e terminar o serviço rápido? Uma analogia que eu fiz ontem à noite, lavando as louças e, a cada hora que eu olhava para o lado, eu achava mais coisa para lavar. Ela foi se acumulando e a minha vontade era lavar só o que estava ali na minha frente. Mas o que eu estou fazendo a mais? Pode parecer uma bobeira, mas em muitas ocasiões da nossa vida, a gente acaba fazendo só o que nos compete exclusivamente e queremos terminar. Então, que façamos a mais, sabedores, conhecedores, das verdades que o Espiritismo nos traz, do amor, do carinho, que o Evangelho de Jesus nos legou, façamos mais. Um grande abraço e até a próxima.